Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou pra ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita. Energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário. Nossa conexão transforma. Banrisul. Com a banda larga da Claro, você vira multicampeão. Tipo a Bia, campeã em achar o cantinho perfeito pra assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é ela muito quietinha, né, Bia? Vai seu multi com dois Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 MB por R$ 119,90. Aproveite. Até tu, Brutus. Claro, você merece o novo. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E pra isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas. Opções de serviços de assistência. Além de uma rede de convênios pra cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Aqui tem tranquilidade. Aqui tem mais de 6.800 médicos. Aqui tem rede própria e os melhores hospitais. Aqui tem muito mais pra cuidar de você. Seja cliente Unimed. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados. E 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí vizinho, dia bonito para o churrasco, né? Chega aí Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Sozinho aqui, ó. Sozinho. Pronto, vai no senhor. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá peito, meu gente. Tchau, tchau. RS. Informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. O Consumidor RS é um oferecimento de Zafar e Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred é a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Estamos sintonizados no canal BAH, 20 e 520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. E no Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26 e 526. E também em tempo real para o mundo todo, no portal do canal BAH, na internet. Nosso abraço a todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência. E você confere nesta edição, 25ª edição do Encontro Gaúcho de Condomínios. Um evento pensado para quem quer se aprimorar e adquirir conhecimento sobre os mais diversos aspectos que afetam a gestão condominial. E o editor do Consumidor RS, Alexandre Appel, fez o test drive com o Fiat Fastback 2024, na Samarino Fiat. O SUV é um sucesso de vendas. A versão Abarth impressiona. O Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem. Rodói, a escolha é sua. Escolha Rodói. E GBUX, a proteção certa para a sua família. A 25ª edição do Encontro Gaúcho de Condomínios foi um evento pensado para quem quer se aprimorar e adquirir conhecimento sobre os mais diversos aspectos que afetam a gestão condominial. Promovido pelo Secov, RS e HDM, é um dos mais importantes eventos do país. Aconteceu no dia 25, no auditório da AEMU, na Rua dos Andradas, 1234, no 8º andar, em Porto Alegre. Nós estivemos no evento. Consumidor RS presente no 25º Encontro dos Condomínios. Pessoal, ao meu lado, o presidente, com a Siri Schuster. Presidente, é sempre um prazer revê-lo, ainda mais em um momento tão importante como esse, onde a gente vai tratar de temas relevantes para essa questão dos condomínios. É verdade. Para nós é uma data especialíssima, porque a gente pensa no passado e nos nossos antecessores, quando organizaram esse evento, que agora chega ao 25º ano. A gente olha para trás e fica impressionado até como tanto tempo passou. E não só passou, como passou frutiferamente. porque os condomínios hoje são parte integrante da vida moderna. Quando foi fundado o primeiro condomínio lá em Nova Iorque, em uma meia dúzia de andares, etc., com elevador, o condomínio então dava início a uma era onde isso passou a ser parte integrante das cidades. E, hoje em dia, praticamente não há cidade importante do mundo que não tenha condomínio. Basta dizer que, por exemplo, a capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a estimativa é de que 55% da população mora em condomínio, seja horizontal, seja vertical. Então, não deixa de ser importante também, do ponto de vista da cidade, que o condomínio seja especialmente visado. E ele é visado para bem e, às vezes, para mal. O que é visado para mal? É porque, às vezes, os legisladores inventam umas leis que trazem mais prejuízo ao condomínio. Então, isso faz com que a gente se obriga, como representante dos condomínios, a ficar sempre muito bem atilado, atento, para que o condomínio não seja prejudicado. Por exemplo, nós vivemos Astúrias, lá com Brasília, porque querem transformar o condomínio em uma pessoa jurídica. Isso nos traz uma grande dor de cabeça, porque se o condomínio virar uma pessoa jurídica, a primeira coisa que acode os legisladores é que vai haver imposto sobre as operações de condomínio. Então, isso já não serve porque é mais um custo. Aí tem que fazer contabilidade e aí vai inventar um imposto qualquer e isso é ruim. E nós estamos sempre atentos para evitar que isso seja implantado. De modo que o condomínio merece do Secóvio a máxima atenção, porque há necessidade de que se tenha um olhar muito afiado para que o condomínio não seja cada vez mais onerado. Além de tudo isso, presidente, a gente sabe que as questões jurídicas, tributárias, enfim, elas noteiam essa questão condominal. Mas também é interessante a gente lembrar da evolução e da modernidade que as pessoas têm acesso hoje em dia, que antigamente não tinha. Eu vejo que existem mercados e outras opções para quem mora em condomínios grandes que atualmente até não encarece tanto que facilita a vida do consumidor do condomínio. É verdade. Aliás, o condomínio tem sido, vamos dizer assim, inteligente o suficiente para que evolua nesse sentido. Então, veja lá, começou com a colocação de piscina, academia e etc. Mas hoje é interessante porque hoje há quem trabalha em casa. A pandemia veio mostrar isso e as pessoas trabalharam em casa com todas as facilidades e com toda a presença empresarial. E o condomínio hoje, ele se conecta com o mundo. Então, a gente tem que entender que os condomínios estão preparados e prontos para se integrar na sociedade e de uma maneira, assim, efetiva. Trazendo conforto, comodidade e a questão da segurança, óbvio, sem dúvida nenhuma, é o principal. É verdade. A segurança é importante, apesar de que estão inventando algumas novidades que prejudicam um pouco a segurança. Mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. Ou seja, o evento promete trazer novidades, atualizações e tudo que os condomínios precisam saber para enfrentar as dificuldades e as coisas boas também. É verdade. Nós aqui hoje, o programa está muito bem selecionado e bem escolhido, com palestrantes ótimos. E os temas são de especial interesse de todos. Então, eu acredito que quem vai se dispor a ficar aqui hoje, durante o dia, vai ter grande proveito. Parabéns, presidente, por esse evento incrível e pelo seu trabalho lá no Secop. Muito obrigado. Graças aos amigos, a gente sempre faz alguma coisa. A Carolina é gerente do Secop. Carolina, prazer em te ver em um evento tão importante como esse. E a gente reunir as pessoas para falar de condomínios, novidades, atualizações, segurança, é muito importante. Com certeza. É um momento onde nós trazemos informações importantes sobre o mercado condominial. Trazemos discussões do dia a dia, que são dia a dia de síndicos, de administradores. E que sempre é uma oportunidade de bater papo, de poder dividir opiniões, dividir formas de soluções, para que o síndico saia daqui melhor instruído para chegar no seu condomínio e ter uma aplicabilidade do conteúdo. Porque exige, é uma demanda muito grande, né? O pedido deles é muito grande pra vocês? Com certeza. E ser síndico, hoje em dia, além de estar surgindo o síndico não-residente, e tem o síndico residente também, mas ser síndico demanda saber tratar com as pessoas, ter habilidade de negociação. E tudo isso o Secop, então, através dessa demanda que ele recebe, ele oportuniza hoje uma forma de capacitação em relação a isso. Um excelente evento pra você. Muito obrigada. Simone Camargo, sempre um prazer revê-la. E ainda mais num evento tão incrível como esse, que já se passaram 25 anos. A gente estava falando agora há pouco sobre isso. Foi uma grande evolução esses anos. Passaram muito rápido. Sem dúvida. Obrigada pela presença de vocês. Para nós é muito importante esse evento, porque a gente consegue levar a um público que, às vezes, tem muita necessidade de informação. Há informação que também evolui com rapidez. Nesses 25 anos, nós conseguimos tratar de diversos assuntos, muitas vezes, um mesmo assunto de diversas formas. Então, o dinamismo disso é importante. E sabe que um condomínio, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, ele se tornou um fato vivo, uma coisa que se altera com muita frequência. Então, os assuntos vêm com muita, muita facilidade para a gente tratar. Então, tu vê assim, agora nós vamos tratar sobre situações comportamentais, que isso é muito corriqueiro, mas que cada vez estão mais ativas dentro de um condomínio. Depois da pandemia, muita gente começou a agir de forma, esquecendo, vamos dizer, a empatia. A paciência está encurtada. Então, nós vamos tratar disso. Vamos tratar de outras questões legais que estão no Código Civil desde 2012. Entretanto, elas precisam ser relembradas. Elas têm interpretações diferenciadas. Então, isso que se pode. E o fato de o Secov estar em contato com o público direto. Isso é ótimo, porque a gente sentiu muito na pandemia essa ausência de público, porque era proibido, por óbvio. Então, hoje, estarmos aqui com casa lotada, como era antigamente, é muito bom. Então, e essa questão de pessoas, né? Lidar com pessoas é difícil. Eu digo assim, eu particularmente moro num prédio pequeno, mas eu imagino que quanto mais gente, mais problema tenha, né? É, é para ser pela lógica, mas posso te garantir que num prédio que tenha três famílias também dá problema. Então, é muito relativo. Nós temos pessoas, hoje em dia, que se dão o direito a dizer o que querem, fazer o que querem, de uma certa liberdade. E isso basta estar inserido num grupo independente de tamanho. Então, é nesse sentido que a gente fala que, hoje em dia, as pessoas estão um pouco mais difíceis. Lidar com pessoas é ótimo. Eu acho, pelo menos adoro. Tanto é que a minha atividade é baseada nisso, né? É prestação de serviço. Mas, sinceramente, tá difícil. Tá difícil. Precisa ter muito controle. Porque as pessoas estão liberadas. Acho que tudo pode. Eu tenho sentido isso e eu acho que você, em casa também, a gente percebe que parece que as pessoas estão menos tolerantes, mais agressivas, fora de controle. E isso, para gerenciar dentro de um condomínio, tem que ter uma cautela, tem que ter um tato, tem que ter empatia, como tu falaste. E, além das questões jurídicas, legais, que a gente sabe que tudo tem regras. Exatamente. Esse é o papel do síndico. Ele tem que ter um pouco de cada disso tudo. Então, é importante que ele tenha um certo controle sobre domínio sobre um assunto e também controle sobre as pessoas, de manter este convívio nessa comunidade, porque a ele é colocada uma responsabilidade bastante grande. E aí eu faço um alerta que, hoje em dia, as pessoas estão comentando que os síndicos são como empregados. Não, não são. Não vamos generalizar. O síndico, mesmo que contratado, não é um empregado. Ele é uma pessoa que foi ou eleita ou contratada para ali responder por aquela comunidade. Então, o respeito ainda tem que existir, porque a gente ouve a maior reclamação dos síndicos. É isso. Eu pago o teu salário. Não é assim que funcionam as coisas. Então, por isso, essa pessoa também que vai ser síndica tem que ter controle de não se ofender com essas palavras que muitas vezes são jogadas ao vento. Então, por isso, lidar hoje em dia com as pessoas está bem difícil. E é uma pessoa que tem que ter um equilíbrio emocional e uma força interna, porque é pensar em limpeza, é problema de não sei o que. É uma demanda intensa. Então, tem que ser uma pessoa leve. Além da demanda, ele muitas vezes tem que aparar arestas entre condôminos, que às vezes acontecem discussões, problemas que possam existir entre uma unidade e a outra. Então, existem várias situações que ele, como eu te disse, ele é um pouco de cada. Ele é uma pessoa que tem que ter bons ouvidos, tem paciência, tem que ser um bom conselheiro, tem que saber um pouco de legislação e aí a legislação não é só condominal, muitas vezes trabalhista, muitas vezes de outras áreas, tributária, várias áreas. Ele não precisa dominar tudo, mas ele tem que navegar muito bem nessas áreas todas. Ele tem que ter um pouco de psicólogo e talvez até de psiquiatria para poder entender os seres humanos e ficar com um pouquinho de paciência e tolerância, porque aí também se vê muita gente sendo síndico que não tem essa possibilidade. Então, a ideia é de um evento de um dia, que antes eram dois, e pela pandemia a gente passou para um, tinha um dia para tentar falar um pouco de cada coisa dessas e levar um pouco de, não só conhecimento, mas atualização que é o mais importante. Simone, parabéns pelo teu trabalho. Você sabe que eu sou tua fã. Eu acho que é mais do que simplesmente lidar com pessoas. Existe aí toda uma função social por trás do que tu faz. Um beijo muito grande. Obrigada, obrigada a todos. Espero que compareçam no Secov, sempre que precisarem do Secov, teus ouvintes. Porque o Secov, além de fazer eventos, ele tem o departamento jurídico, então nós estamos à disposição. O secretário Vitorino está aqui representando o Melo. Secretário, a importância de um evento como esse para o nosso estado? Sim, muito importante. O prefeito está com a agenda muito lotada, vocês imaginam os compromissos do prefeito da cidade. Mas nós, como os reladores e o prefeito, como o grande síndico, na verdade, da cidade toda, não poderíamos deixar de prestigiar esse encontro. O Secov é fundamental para a cidade, na verdade. Se parar para pensar, os condomínios podem ser co-gestores, inclusive parceiros da prefeitura em vários serviços. Então eu, como secretário da área de serviços da prefeitura, não poderia deixar de estar aqui, até para aprender com eles. Que é uma área, inclusive a sua área, uma área que demanda muito trabalho. É, hoje eu diria que 90% dos serviços de Porto Alegre passam pela nossa secretaria. Se você excluir DMAI e EPTC, todos os demais serviços passam por nós. Então, seria até lógico que nós estivéssemos aí. Ou seja, secretário, só problema. Muito problema. Muito problema. Mas temos muitas soluções também. Até o final do governo teremos mais soluções ainda. Que bom, secretário. Excelente evento. Obrigado. Obrigado para nós todos. Faremos um rápido intervalo. E na volta você confere o editor do Consumidor RS, Alexandre Appel, fazendo o test drive com o Fiat Fastback 2024 na Samarino Fiat. O SUV é um sucesso de vendas e a versão Abarth impressiona. Não perca! Eu posso não saber de tudo. Melhor às vezes nem saber. Mais uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Que fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você. Você já parou pra pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido. Mas o fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, duas vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe, de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo, enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui pra frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Pra que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará pra toda a vida. É o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. Icatu. 30 e pra toda a vida. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronado. A moda do chefe. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari. Economizar é comprar bem. E aí? Hum, não é que ficou bom? Com a banda larga da Claro você vira multicampeão. Tipo a Bia. Campeã em achar o cantinho perfeito pra assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é ela muito quietinha, né Bia? Vai seu multi com dois Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 mega por R$ 119,90. Aproveite. Até tu, Brutus. Claro, você merece o novo. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com o Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. Movimento. Ato ou efeito de mover-se. Sair de um espaço. Movimentar-se. Na sua rua, no seu carro, na sua vida. Nós nos movimentamos. Em busca de um novo lugar. De um novo movimento. De uma nova realidade. Um espaço para chamar de seu, de nosso. Que está presente na cultura, no esporte, na sua vida. Está presente no seu movimento. Porque para nós, movimentar-se é uma escolha. É evoluir. Rodoio. A escolha é sua. Escolha Rodoio. De volta, o Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós, consumidores. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. O editor do Consumidor RS, Alexandre Apel, fez o test drive com o Fiat Fastback 2024, na Samarino Fiat. O SUV é um sucesso de vendas. A versão Abarth impressiona. Estamos na Samarino Fiat, aqui na Avenida Empiranga. Uma belíssima sexta-feira de sol. Aqui em Porto Alegre é um dia de sol para dois de chuva. Engenheiro Mário Guglielmo, diretor técnico da Samarino. Muita gente se perguntando nas redes sociais sobre a nova SUV da Fiat, que é o Fastback. Muita gente perguntando o preço. Se sabe se o carro é recomendável. É recomendável, Engenheiro Mário. Bom dia, Álvaro. Tudo bom? Bom dia a todos. Eu queria começar a nossa conversa voltando um pouquinho do tempo. Para nós que já temos uma certa idade. É verdade. Eu te lembro lá na década de 90 quando surgiram os carros 1.0. Me lembro bem. Que eram os carros chamados populares. Isso. Os carros 1.0 naquela época tinham motores evidentemente com 1 litro de capacidade cúbica e possuíam as características que eu vou te refrescar um pouquinho a memória, mas que tu já sabe. Eles tinham cerca de 50 HP de potência. Isso. E tinham 700, melhor, 70, 80 Nm de torque. Muito bem. 30 anos se passaram e quando a gente imagina que a parte eletrônica da vida ou de software evoluiu muito, a gente não para às vezes um pouco para pensar no quanto os veículos de comunstão interna evoluíram. Esse carro aqui que tu está vendo aqui tem um motor do mesmo tamanho daquele velho 1.0. Esse carro aqui qual é? Esse aqui é um Fiat Fastback. É um Fiat Fastback. Esse é o famoso Fastback que todo mundo fala. Agora, enquanto aquele 1.0 lá tinha 40 e poucos, 50 HP, esse aqui tem 130 HP, com o mesmo tamanho de motor. Agora, o mais importante, enquanto aqueles carros lá tinham 70 Nm de torque, esse aqui tem 200 Nm de torque. Então, a evolução e o consumo desse carro, se não for melhor, porque ele tem algumas características que poderiam tornar esse consumo pior, porque é um carro maior, com mais peso. Mas ele não é pior do que aqueles 1.0 que tinham naquela época em termos de consumo. E tem 200 Nm de torque, que eu chamo a atenção de todos, o torque é o principal responsável por nos dar satisfação ao dirigir, resposta, aceleração. Então, a potência, ela vai fazer diferença lá na velocidade final. Claro. Mas no dia a dia, na economia do carro, na segurança, na capacidade de ultrapassagem, o torque é que faz a diferença. Então, passados esses anos, o motor com a mesma capacidade pública tem quase o triplo da potência. Entendi. E tem quase o triplo do torque. Vocês conseguem imaginar isso? Meu Deus. É algo excepcional. E mais uma coisa interessante, não polui, né? Não polui. Você tocou num ponto... Não polui, mas... Você tocou num ponto que... Eu me lembro que em São Paulo era aquele brilho, a cidade toda poluída, acabou isso, isso não existe mais. Os catalisadores eliminaram, né? Não só o catalisador, como a injeção eletrônica. Ah, injeção eletrônica. Onde é que entra essa história? Os carros com carburadores, quando bem regulados, possuíam emissões relativamente razoáveis. Mas o carburador desregulava muito. Verdade. A gente tinha a oficina espalhada por tudo. Por tudo. Regulares de carburação. Exatamente. Por quê? Porque a carburação não mantém as suas características por muito tempo. Claro. Já a injeção eletrônica, inclusive por questões legais, a gente até pode voltar um pouco para falar sobre isso, ela tem que manter as suas características ao longo de toda a vida do carro. Claro, claro. Entendi, entendi. Onde se é isso? Onde se é isso? Os catalisadores, o que acontece? Lá pelo câmbio de descarga, poluente praticamente zero. Impressionante, né? Não vamos confundir poluente com outros gases, como por exemplo o CO2. Claro. O CO2 aparentemente tem efeitos que fazem o aquecimento global. É um assunto muito controverso e discutível, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Claro. O CO2 não é um veneno, não é poluente. Ele tem umas características que talvez não sejam desejáveis. Mas eu vou te dizer uma coisa interessante. Sabia que um cavalo emite mais CO2 do que o motor V8? Que coisa, né? Nós estamos emitindo CO2 aqui na parte de 4%. É verdade, é verdade. 4% do nós estamos... Aliás, graças a Deus, as plantas absorvem o CO2. É verdade. Nós emitimos o CO2. Mas isso é um assunto para outra história. Claro. Vamos dar uma volta nesse carro? Vamos conhecer um pouco por fora? Vamos. Mas é muito lindo. Esse aqui é um carro com motor 1.0. Lembra também, naquela mesma época, existiam carros de 6 cilindros com mais de 4 litros de capacidade que tinham 140 HP. Esse aqui é um 1.0 com 130 HP. E com todos os recursos que a tecnologia pode oferecer. Mas é um espetáculo. É uma nave espacial. Meu Deus, o luxo desse carro. Banco de couro, né? Banco de couro. Banco de couro. Que coisa, hein, Cliba? Espetáculo, Cliba. Vamos começar falando um pouquinho dessa tela multifuncional, que ela tem alguns detalhes muito interessantes. Ela tem um GPS nativo, ou seja, não preciso do celular para utilizar o GPS desse carro. Opa! E também, daí tu pode dizer assim, mas usando o do carro eu tenho as informações de trânsito. Esse aqui também tem as informações de trânsito. Porque esse carro tem dentro dele o que seria um chip telefônico, que faz parte do carro. Por causa disso, eu consigo, usando o celular, saber onde o carro está, que velocidade ele está rodando, qual é o consumo que ele está tendo, quanto que ele tem de combustível, como é que está a temperatura, tudo pelo celular. Eu posso ligar o carro pelo celular. Esse carro pode ser ligado, o motor, pelo celular. Pelo celular. Opa! E... Estou vendo aqui o professor Cristiano Fício, São José Maria Escrival, o professor Germano... Vamos sair para a rua que vai ficar melhor. Vamos sair para a rua. Vou só botar o banco um pouquinho mais para frente. Incrível o espaço interno aqui, porque eu sou muito grande e estou confortável. O espaço interno é excelente. Em função da distância entre eixos grande, o espaço interno é excelente nesse carro. Nossa, que lindo! Olha aqui, já está mostrando como se fosse o Waze. Eu uso o Waze direto, engenheiro Mario. Ele funciona exatamente como um Waze nesse carro. O ar-condicionante é ligado, engenheiro? Vamos descobrir, acho que não. Vamos botar no alto. Vamos regular a temperatura. Eu posso regular também aqui, olha. Mas que maravilha! Olha só, é um motor 1.0. Nossa! Um câmbio automático de sete marchas. Sete marchas. Sete marchas. Quatro airbags. Não estou vendo aqui airbag. Estou vendo aqui airbag. Controle de tração, controle de estabilidade. Assistente de saída em rampa. O que é assistente de saída em rampa? Digamos que você está parado ali na Lucas de Oliveira... Sim, aquela lomba tem vida. E tu quer arrancar novamente, tu pode tirar o pé do freio que o carro não vai andar para trás. Opa! Não vai andar para trás? Não vai andar para trás. É, eu sempre puxo o freio de mão e arranco e depois solto o freio de mão. Puxa o freio de mão desse carro aqui. Não tem freio de mão aqui? Não tem freio de mão. Por quê? Porque o freio de mão é eletrônico. No momento que eu desligo o carro, o freio de mão, o freio de estacionamento, atua automaticamente e bloqueia o carro. Quando eu ligo o carro, engato a marcha e saio, eu desbloqueio. É assim que funciona. Ah, entendi. Se eu precisar acioná-lo, por exemplo aqui, se eu quiser acionar, eu tenho um botão aqui que eu aciono o freio de estacionamento e desaciono o freio de estacionamento. Esse aqui? Esse aí. Mas é um luxo esse carro. Painel de 10 polegadas. Grandão mesmo. Carregador. Esse aqui é muito interessante. Eu posso carregar o meu telefone sem fio, diretamente aqui. Coloca a mão aqui embaixo, Apple. Um ventinho geladinho. Para quê? Para manter o teu celular frio e carregar mais eficientemente. Meu Deus do céu. Uma tela de 7 polegadas com todas as informações que eu preciso, inclusive eu posso customizar aquilo que eu quero enxergar aqui. Sei. E uma tela de 10 polegadas multifuncional, com conexão sem fio, tanto para Android quanto para iPhone. Esse carro é muito caro, Engenho Maio? Versões a partir de, acho que por volta de 110, 115 mil reais. Não, não é muito caro, comparando com outros SUVs, né? E lembrando, um botão real. Olha só isso. Meu Deus do céu. Vamos entrar aqui para a gente poder retornar para San Marino. Mas é um espetáculo. Direção elétrica progressiva. Um botãozinho aqui escrito Sport. O que que é? Ele faz as respostas do carro serem ainda mais rápidas. Ah tá, Sport. Eu tenho no meu Fiat. Eu tenho na minha ideia. Eu tenho Sport. Ele endurece a direção para ficar mais precisa. É mais seguro, né? E aqui, não sei se você está vendo esse pequeno ícone aqui. Ele tem, esse carro tem uma coisa muito interessante, que é um auxílio à direção. O que que significa? O que é isso? Ele me mantém na faixa de enrolamento, mesmo que eu solte a direção. Inclusive, ele acompanha a estrada e faz curvas. Em um determinado momento, ele vai te mandar o alarm e diz assim, olha, tudo bem, eu sou inteligente, mas eu quero que te segure a direção, porque senão eu vou parar de atuar. Porque pode acontecer alguma coisa estranha. Ah, ele tem um aviso ao condutor se está saindo um pouco da faixa, é isso? Não, ele não tem um aviso. Ele mantém na faixa. Ah, ele mantém na faixa. É. E se eu largar a direção por muito tempo, ele me avisa para mim voltar a segurar a direção. Entendi. Mas mesmo assim, ele mantém na faixa. Mesma coisa, se eu me aproximar de um outro carro lá na frente, para parado em uma velocidade menor, ele me avisa, ó, está na hora de frear. Se eu não frear, ele vai frear. E ele faz isso sozinho. Mas isso é uma coisa espetacular. É um auxílio à segurança da condução. Sim, isso representa a segurança. Representa a segurança. Ao condutor, familiares, enfim, é uma coisa importante. E aos outros também. E aos outros, né? Ele tem, por exemplo, ó, o limpador de para-brisa, a luz alta, a luz baixa, tudo é automático. Eu não preciso ligar o limpador, quando estiver chovendo ele vai ligar na velocidade adequada para a quantidade de água que estiver caindo. O limpador de para-brisa é automático. É automático. Ele escolhe. Ele escolhe. O farol vai se ligar automaticamente quando escurecer e a luz alta vai se acionar ou desacionar automaticamente. Por exemplo, eu estou numa estrada, estou com a luz alta. Se de lá vem um carro, ele baixa a luz para não ofuscar quem vem vindo de lá. Ah, ele mesmo baixa a luz. Ele mesmo baixa a luz. Mas isso é um espetáculo. É muita tecnologia. E a garantia desse veículo, Engenheiro Mário, para o consumidor que adquire? Não vamos confundir, uma coisa muito importante, garantia com desgaste. Claro. O que significa garantia? Se algum componente tiver um defeito cuja origem é da fabricação, será reposto num prazo de até três anos. Ou seja, a garantia é de três anos, desde que eu faça as minhas revisões regularmente na concessionária. Que são a cada dez mil? A cada dez mil quilômetros. Aham, aham. Ou uma vez por ano, no que primeiro ocorrer. Um carro absurdamente silencioso. Muito silencioso. Um porta bala imbatível, depois a gente dá uma olhada. Aham, aham. E com um preço, como a gente já comentou, extremamente acessível e com condições de financiamento também muito boas. Que o Wilson pode te dar mais detalhes, mas existem planos com taxa zero, existem planos de 36 meses, existem vendas para a pessoa jurídica, como todos os carros que a gente comercializa. Claro. Muito interessante. Olha, eu estou encantado. Eu posso controlar, por exemplo, o fluxo de ar, do ar condicionado, também por meio, através disso aqui ou através daqui. Eu escolho. Mas tem que fazer um curso de seis meses para lidar com isso. Não, ele é muito intuitivo. É. Tu começa a andar, rapidamente tu já aprende todas as possibilidades. Pois é. E as revisões da Samarino continuam muito boas, a equipe técnica é boa, Geno Mário? Eu acho que um dos pontos fortes da Samarino é o pós-venda. A gente tem uma preocupação muito grande em ser tão fiéis aos nossos clientes como eles são fiéis a nós. Claro. Então, o nosso pós-venda, eu acho que tu é um exemplo disso. Sou um exemplo prático disso, realmente. A gente deposita um esforço muito grande e se não estiver satisfeito, vem conversar com a gente. Eu estou à disposição aqui na loja também. Claro. Se tem alguma dúvida, alguma coisa não está como você gostaria, converse com a gente que a gente dá um jeito. Sim. Agora, lá na concessionária, na Samarino, quando nós saímos, eu vi muitos carros ali, carros sendo entregues para clientes, funcionar da Samarino ensinando como é que usa, era um matoro ali, cheio de carro lá dentro. Muitos carros. Isso quer dizer que o movimento hoje na Samarino é grande. Sim. Isso traz algum prejuízo para a pessoa? Vai deixar o carro para fazer revisão, vai buscar uma semana depois ou a revisão... Não. Os procedimentos estão sendo rápidos. As revisões periódicas, sem exceção, a gente entrega no mesmo dia. Tá bom. Às vezes no mesmo turno. É só uma questão de agendamento. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, aí... Não, eu conheço o pós-venda da Samarino. Claro, se tiver uma intervenção adicional a ser feita, substituir uma peça... Claro. Um pouco mais complexa... Claro. A gente vai entrar em contato com o cliente. Mas a revisão periódica, no mesmo dia. O IPVA desse carro é muito caro, hein, gente? O IPVA de todos os carros é proporcional ao valor do carro, né? Claro. Tu vai pegar o valor do carro, multiplicar pelos meses que faltam para encerrar o ano e fazer a... o parâmetro ali para a gente colaborar com o governo. Exatamente. 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 E é combustível tanto faz... Ele é flex, né? Ele é tanto álcool quanto... que já está começando a ficar interessante. Já está ficando, né? O etanol, né? A vantagem do etanol é que se ganha um pouco mais de potência e um pouco mais de torque. O torque permanece constante, mas a potência se ganha em potência com o uso de etanol. Aham, aham. E não tem tanquinho de partida frio, né? Não precisa se preocupar mais com isso. Não tem o tanquinho de partida frio. Não, mesmo com o etanol ele dá partida normalmente. Que o meu carro tem o tanquinho. Aliás, semana passada ele me avisou. Falta combustível no tanquinho. É, isso aqui não existe mais. Ele me avisa. Aham. Esse aqui não tem mais esse aviso, que não tem mais o tanque. Muito bem, nós estamos já de volta, Samarino. Aquilo que eu falei, a quantidade de veículos aqui dentro é muito grande. Antes de tu ir embora eu quero te mostrar mais duas coisas. Dois carros. Claro. Mas é um espetáculo. Agora que diminuiu bastante o número de carros. É aquela história de entregar... Olha a luz acesa, a luz acesa e você não mexeu em nada. Não mexeu em nada. Foi aquilo que eu te comentei, né? Nós estamos próximo do meio dia. O pessoal já está retirando seus carros que largou de manhã para fazer retorno. Ah, entendi. Previsão feita, vai embora. Vamos ali na frente que eu quero te mostrar duas coisas. Além do tamanho, vale ressaltar uma coisa interessante, né? Ele é com os assentos traseiros bipartidos. Eu posso aumentar um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com a minha necessidade. E o porta-malas é assombroso. É assombroso, é muito grande, muito bom. Para entrar e sair do carro. Para sair. Para trancar. Está trancado. Eu vou sair de perto. Tenta entrar. Tenta entrar. Tem que estar com a chave no bolso. Ah, chave no bolso. Ah, chave no bolso. Ah, vou te mostrar outra coisa interessante. Olha essa. Ligou o motor? Está pronto. Tenta entrar. Tem que entrar. Tem que eu entrar. Porque está com a chave no bolso. Mas daí... Entra lá e tenta sair com o carro. Entra do lado de lá. Fija no freio e tenta botar o câmbio em D, que é drive. Não vai. Não vai. Não vai. Tem que fazer duas coisas para que isso aconteça. Primeiro tem que apertar aqui. E ele só vai funcionar se eu tiver aqui. Se eu fizer isso. Quem está com a chave. Aí eu posso sair. Meu Deus. Para desligar, toque no botão. Mas é um espetáculo. É, eu estou encantado com o carro. Só posso recomendar. Quem ficou me perguntando nas redes sociais, só posso recomendar o carro. Sabe aquela história... Só posso recomendar. Sabe aquela história que é recomendável, e é verdade isso, a gente de manhã cedo não ligar o carro e sair, deixar alguns segundos... Isso, isso. Você sempre me orientou. Isso aí é absolutamente recomendável, em pelo menos uns 30 segundos. Como é que eu faço? Eu moro no nono andar. Quando eu vou pegar o elevador, lá do nono andar eu ligo o carro. Ah, você já consegue ligar do nono andar. Quando eu chego... Primeiro que o ar condicionado já está ligado, ou seja, refrescou um pouco dentro. Segundo que ele já está pronto para sair. Eu entro no carro e saio. É uma nave espacial. Eu recomendo. Direto da Samarino Fiat. Agora vamos ver mais... Para o consumidor RS, hein. Vamos ver mais dois carros que eu tenho ali para te mostrar. Tem mais dois carros para ver. Primeiro carro que eu quero te mostrar. A picape Strada, com o mesmo motor daquele carro lá, 1.0 Turbo. Campeã de vendas desde que foi lançado há mais de 20 anos atrás. Sim. Campeã de vendas. Agora com o mesmo motor 1.0 Turbo que nós temos aqui dentro do carro. Impressionante. E aqui a cereja do bolo. Um carro que é muito parecido com aquele lá, a carroceria é a mesma, só que com motor 1.3 de 180 HP. Meu Deus! E 270 Nm de torque. Com as mesmas características, só que com motor 1.3 Abarth. Abarth. Esse é o Abarth. O famoso Abarth. Este é o com motor Abarth. Motor Abarth. Que é outra coisa que está gerando uma curiosidade muito grande nas pessoas. Acho que por hoje... É uma máquina, né. Por hoje, já foi demais, né. É verdade. Bom, eu vou dar uma dica aqui. O Gero Mário não é só gentil com a gente. Ele é gentil com todo mundo. A Marcinha aqui na Ciência Tec. Venha visitar a Samarino e peça para fazer um test drive, como eu fiz agora. Com o engenheiro Mário. Acho que a decisão de comprar um carro não é barato. Não. Tem que ser uma decisão consciente. Vem aqui na Samarino, faz um test drive, conversa com o engenheiro, tira dúvidas. Isso aí é muito importante. Quero te cumprimentar, Mário. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria só mandar uma rápida mensagem para os nossos espectadores. Às vezes as pessoas me perguntam qual é o melhor carro que existe. E a resposta é muito simples. O melhor carro é aquele que te faz feliz. Concordo. E esses carros aqui vão te fazer feliz. Eu tenho certeza. Obrigado a todos. Obrigado, engenheiro Mário. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. E o nosso programa está ficando por aqui. Tяco. Desejando a todos uma abençoada semana. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse consumidorrs.com.br. Link, registre aqui a sua reclamação, no alto à direita da home. A sua dúvida será respondida e se for o caso, nós faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este serviço é gratuito, de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br e nos nossos canais, no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana! Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava Joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o que? Que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita. Energias renováveis para o bem das Joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Panri Sul. Com a banda larga da Claro, você vira multicampeão. Tipo a Bia, campeã em achar o cantinho perfeito para assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é ela muito quietinha, né Bia? Vai seu multi com dois Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 MB por R$ 119,90. Aproveite! Até tu, Brutus! Claro, você merece o novo. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados. E 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes. E quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha. Com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para o churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho! Pronto! Vai, vizinho! Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia, pode aproveitar os pacotes de viagem do Sesc? Sim! E a Bia, que depois de dois anos está voltando aos treinos, também pode aproveitar as academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte do Sesc e ainda aproveitar teatros e eventos culturais, restaurantes, escolas, dentistas e muito mais. Faça já sua credencial Sesc e aproveite! Sim! Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E pra isso você pode contar com o GBUX, uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios pra cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse GBUX.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Você já parou pra pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, duas vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe, de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo, enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui pra frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Pra que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará pra toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e pra toda a vida. Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer Cuide de você Que fica tudo bem Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica, 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 tudo bem Fica, 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 tudo bem Vamos ver